Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o CaioGamyTresmed pra vocês. Bom galera, hoje eu tô aqui em um servidor chamado Maxmel. Bom galera, ele tá sendo lançado. Bom, ele já foi lançado esse dia. Ele é um servidor novo galera, ele já começou com tudo, com uma host boa, sem lag. E ele é pra survival galera, espero que vocês entrem, ajudem o servidor, comprem VIP, se puderem, beleza? O servidor, ele tá muito top, olha só o spawn, como é que ele é. Tá muito louco galera, o servidor. Tá muito bonita as construções. O servidor, pra ele ter começado agora, gente, a host dele tá muito boa. A gente tem um servidor de bug, para ajudar a staff. Quando você entrar no servidor galera, normalmente os kits igual todos os servidores, não tem o kit básico. E o kit VIP galera, no kit básico tem o kit de início, o kit de proteção e o kit de comida galera. O kit de proteção, onde eu vou explicar como é que funciona, pra quem não sabe. O kit básico, ele vai vir, os itens de pedra e essa armadura que eu estou usando aqui. Aí galera, quando vocês virem, virem, virem aqui, vocês vão dar barra RTP, pra vocês irem para o mundo survival. E fazer a sua casa, a sua base, aonde você quiser. Aí já já vou explicar, pra quem não sabe como protege com esse tubinho, o como faz, né, para proteger a sua base. Primeiro eu vou mostrar a loja galera, a loja do servidor tá muito top, muito legal mesmo, gente. Eles começaram a te segurar com uma qualidade muito boa galera. Gente, a roja tá muito sem leg galera, olha só galera, aqui, essa fileta de baixo você vai comprar, a de cima você vai vender galera. E aqui eu tenho, já é live aqui pra comprar. Gente, eu, eu comecei faz pouquinho tempo, alguns minutinhos eu comecei, por isso que eu só tô com 12 de money ó, mas se eu quiser subir de money é só procurar a areia aqui pra me vender, olha aqui ó. Tudo isso aqui você pode vender ó, essa, 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 tá vendo galera? Ó, em cima é tudo pra vender, aí embaixo é pra comprar ó, é só se quiser comprar aqui ó, ou se você comprar mais é só você vender ali em cima. Se bem que todo mundo já sabe isso, mas galera, agora eu vou mostrar como é que funciona o plugin de construção lá, pra você proteger o seu, sua casa. Eu vou lá pra minha base, pra minha casa né, é, como eu comecei a pouco tempo, eu tô morando, tipo, eu só fiz um, uma árvore, pra quando eu for ficar, é ficar ou de noite, eu fico dentro dela, entendeu galera? E como o servidor é novo, ele aparenta ter alguns bugzinhos, entendeu galera? Como esse aqui ó, que aparece teste 2 e teste 1, mas isso já já vai ser resolvido, ok? Isso é muito, tá de boa. Aqui ó, isso aqui é a minha basezinha, agora pra proteger, eu vou mostrar pra vocês como proteger com a cerca ó, vocês tão vendo que tá a cerca em volta ó, vocês vão pegar o kit lá da cerca, vocês vão pegar alguma cerca, vai fazer um quadrado. Aí você vai pegar uma placa, eu vou pegar a plaquinha aqui, por exemplo ó, você vai pegar a placa e vai escrever, RP e UMI. Aí quando vocês escreverem, eles vão, vão tá com ela protegida galera, muito fácil não né, você vai tá com ela protegida já, e nenhum player vai poder quebrar as suas coisas se você der permissão. Aqui vai ter o RP flag galera, pra você mexer no seu, no seu terreno, as coisas pra você ativar, desativar, ativar, é, pra mod spawnar, animais spawnar, pra pessoas voarem. E aqui também, se você quiser aprender mais, ou fazer mais coisas, você dá RP help galera, que tem vai aparecer todos os comandos, você vai RP help 2, help 3, vai indo galera. Mas galera, você tá muito top, entre aí, divulguem, o que os atores têm assistido, agora eu falo fui e até o próximo vídeo.